Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Pabelleme. Tô trazendo o vídeo pra vocês de Among Us. Pô, já comecei aqui, já começaram a partida. Vamos jogar. Sou inocente pra quê? Galera, voltei aqui. Voltei. Vou fazer a primeira testa. Prima, já desimpostou. Batatinha, baby, vou voltar aqui. Gravar não, começou daqui. Eita, não puxa. Vai. Travou, voltou. Eu vou pegar azul escuro e vou escolher um chapéuzinho mais da hora. Pegaram o branco azul. Ah, velho, já estão de branco. Bando de... Saem da sala. Essa é saia e um baçã. Eu voltei, quero nem saber. Eita, bugou um pouquinho o barulho. Vou deixar a câmera aqui mesmo. Eu sou... Inocente. No caso, eu só faço testes. Não, não é? Não, não é? Não, não chega mais tarde. Tá, é? Tá, tez, queih, não é? Deixa eu ir lá pelha. Não, tem que ter cuidado. Pai, quedo matou, gente. Vai lázar miedo. E daí é portu. Não é umotão, não é? Começam num novo. o cara vai ficar com o x eles não vem quem 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 eu quero café eu quero café mas isso aqui é uma instrução que é coisa que já saiu do jogo eu vou pôr aqui beleza beleza vou fazer minha test aproveita que agora eu vou fazer um escândalo como eu era inocente nem tinha que terminar o escândalo tem na minha testes que vai ajudar esses caras né que eles não precisam que morreu junto mesmo lugar que eu faz um download demora não posso fazer nada tem que esperar esse tempo completar pronto agora vamos vir aqui tá mais perto agora que eu posso atravessar a parede só para dar um reforço ali agora que eu tenho minha testes toma a um sai da sal galera vou ver se eu acho outro pronto sorvete não deu pra pôr o que eu queria postura agora vamos fingir nascer em nosso feed deixa eu fingir fazer essa testes beleza apertar o botão eu vou me postar agora galera verde mas como eu não vi nada por que verra aqui a gente comprou ai não tem graça jogar não não tem graça jogar assim não comprou a gente comprou nem graça entrar aqui melhor olha só uma pontinha galera tô aqui nessa bolsa onde é que achar eu eu sei que dá pra achar por causa do níquel no cabelo vamos ver inocente só fazer pé ai não vi janta zoada matou matou eu acho o último o último eu vou botar que é oxigênio oxigênio corre atítulo atlano A lei é executiva. Não, não, não. Vou entrar em outra sala. Aqui, olha. Então, se não usar, na situação fiscal, estamos estados hoje no Brasil para visibilizar a lei de responsabilidade fiscal é o principal país. Em relação ao SPF, o Partido Novo diz que o aumento dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais foi motivado pela ameaça de paralisação... Eu não tenho esses negócios aqui, como vocês podem ver lá. Um, 10, não. E aí, metrô? Eu quero ser imposto. Estou agora, né. Vou mudar de cor, vou pôr ciano Vou pôr chapéuzinho Azul Vou esconder Tentei me achar Não dá pra ver Porque estão vendo minha tela Galera, lembra que a gente vai ganhar 10 inscritos Eu vou mostrar meu rosto Não se esqueça Se vocês quiserem outros jogos Aqui no canal É só falar Fiz um sabor Ai, que sabor Já apertar O governador é que eu devia Mancionar, completar o projeto E a minha O governo está Vermelho Estranhamente complexa E se diria Em um área popular Uma saia justa Que, 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 que Tem uma lei Para ele anunciar E que ele pode Overtar no seu corpo Overtar parcialmente Ou Qualquer uma das três Solucionas Eles querem esperar Para ele Um Dispulso por isso De novo Em outro O Partido Novo Envolvou que a nova forma De interpretação dos gastos Por alguns Tribunais de contas Acaba maquiando A situação real Do estado Ou do município Já a venda Dos créditos Do nosso Pode representar Com a rica A forma do estado E foi aprovado Por meio Do projeto Em entrevista Com o dia Meio Jorge Professor de Economia Paulo Pacheco O que podia ser venido O coronavírus Já influencia Na queda Dos valores Do nióbio No mercado Principalmente Na bolsa De valores Pode haver Na dos créditos Feita O que eu quero O momento Que nós recebemos É É É É Desculpa Esqueça Que eu estou Del situação De nada O que É Porra Corre Esqueça As textas Pode ver Se você Corre Pronto Maravilha Pronto Passo Que Da Não É uma solução preparativa dentro do vaso. Não sei o que, só tem ovo. Aqui é o filme. O caralho aqui é rápido. Vamos. E o... Correndo. Uma antecipação dessa de crédito. A gente tem na admiração. Com ele, antes do catapal, no ano passado, o movimento buscava um cabo de negociação. Eles chegaram a fazer manifestações, até que começaram as negociações da categoria. O mandatório de lhe declarou que não vai se pronunciar sobre a taxa que fosse ganhar, se já se não passa de novo. Sobre a venda dos créditos contra o milhão, o governo disse que a operação financeira e governos recebíveis no milhão já foi definida. Vibora, sob o período de sigilo, que trabalha para realizar a operação ainda no primeiro trimestre deste ano. O atribuiu o de 5 para 17 números de casos suspeitos de coronavírus no Estado. O balanço foi atualizado pelo Ministério da Saúde hoje. Em todo o país, o governo vai antecipar a vacinação da gripe e evitar que mais pessoas tenham sintomas respiratórios que podem ser confundidos com o uso do novo deles. A campanha contra a gripe vai começar no dia 23 de março e vai até o dia 23 de maio. Devem-se vacinar as pessoas que são do público-alvo, que neste ano vai incluir todos os que têm mais de 55 anos. Então, ele não... Que isso? Que isso? Não se confia com o tempo que for feio. E eu... Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima fluida. Tchau, tchau.